Agora que eu quero ver quem é Maracanã de coração Eu vou dar um trem no meu maracanã Agora que eu quero ver quem é Maracanã de coração Eu vou dar um trem no meu maracanã E eu vou dar um trem no meu maracanã Música 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 E lua, tu és tão bonita, quero ver teu brilho refletindo na areia. E lua, tu és tão bonita, quero ver teu brilho refletindo na areia. Até as nuvens se movem lá no alto, pra mostrar o teu carão, a olho meu, toda a minha. Até as nuvens se movem lá no alto, pra mostrar o teu carão, a olho meu, toda a minha. E lua, tu és tão bonita, quero ver teu brilho refletindo na areia. Música 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 Música